Olá a todos e todas, o meu nome é Vitor Silveiro Prado, eu sou aluno do sexto semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo do NB e em conjunto com a minha professora e orientadora Maria Cláudia Candeia, desenvolvemos a pesquisa A Topografia na Construção da Paisagem do Setor Comercial Sul. O chão, ou seja, o solo construído, dentro desse projeto de pesquisa é entendido como elemento comum entre os limites do espaço certificado e a cidade. Ele, tanto como elemento técnico ou de composição, afeta de forma direta o modo como os ambientes são percebidos e ocupados. Dentro do projeto de Brasília, a topografia foi um dos elementos mais trabalhados. A partir da execução de grandes movimentações de terra, que era uma tendência urbanística do século XX, ocorreu o processo de artificialização do solo, visando atender as necessidades à presença humana no espaço, essas que, por sua vez, definiam a relação entre o chão, a paisagem e o indivíduo na escala urbana. O projeto urbanístico de Lúcio Costa organiza a cidade em escalas, a esencial, bucólica, monumental e gregária. Dentro dessas escalas, a cidade foi separada por setores que possuem funções definidas, como o setor de autarquia, setor de diversões, setor hospitalar e o estudo de casos dessa pesquisa, que foi o setor comercial sul. Bom, esse trabalho tem como objetivo analisar a topografia existente no setor comercial sul, como também a sua inserção na malha urbana e como a moldagem do solo realizada nesse local impacta diretamente na percepção da paisagem e nos usos e ocupações contemporâneos, sempre tendo em vista o chão como elemento principal. O processo metodológico foi dividido em duas etapas. A primeira, que consistiu num levantamento bibliográfico e iconográfico, acerca da manipulação do solo como elemento de projeto, para que fosse possível compreender as relações entre a topografia e a paisagem. E a segunda etapa, que constituiu na delimitação de uma área de estudo, em que será feita uma análise topográfica de diferentes trechos e espaços coletivos da cidade, que visam a compreensão das relações horizontais e verticais no setor comercial sul, tomando como base o nível de circulação do pedestre. Para que elas fossem realizadas, foram extraídas as documentações históricas do Arquivo Público do Distrito Federal e realizadas visitas de campo para visualizar os atuais espaços e usos do setor comercial sul. Bem, o setor comercial sul está localizado próximo aos eixos rodoviários monumental, entre as vias W3 sul e o eixo leste. O projeto é caracterizado por uma série de platôs, ou seja, terrenos elevados que se estendem de forma plana, eixos escalonados e contornados pelas vias de acesso de veículos, como a gente pode ver aqui nesse momento. Bem, levando em consideração o que foi dito no relatório do plano piloto, é bastante visível os extensivos do subsolo já na proposta original. Foram criadas galerias subterrâneas, com um objetivo programático de carga e descarga e abastecimento das edificações, e para isso foram feitas essas vias de acesso em cota mais baixa, tendo-se acesso pela via S2, separando o tráfego de caminhões e os demais automóveis, aqui indicados em vermelho. Entretanto, atualmente, esses espaços, eles estão, eles apresentam pouca circulação de pessoas, e conformam becos, que são majoritariamente abrigados por pessoas em situação de rua. Agora falando do acesso de pedestres, o setor comercial possui uma grande diversidade de rampas, desníveis, praças e escadas, que atravessam os pelotis dos edifícios, criando espécies de molduras urbanas, cujos desníveis permitem que ele possui uma paisagem mais dinâmica. A rampa central do eixo, entre a W3 e a galeria dos estados, desenha o fluxo principal de pessoas que transitam diariamente por lá, sendo também o principal local de ocupação de vendetores ambulantes. Outro fator importante, pro setor como um todo, são as praças. Também utilizam o desenho do solo como forma de criar espaços de permanência, como a criação de escadas e arquibancadas, mas que também caíram em desuso pela falta de manutenção. É interessante também notar a potencialidade do uso do solo do setor comercial sul para eventos culturais. Ele é um local que está muito perto do centro da cidade e é capaz de atrair um grande fluxo de pessoas. E apesar do longo período de abandono, recentemente as praças, escadarias, rampas e becos têm sido ocupadas por atividades culturais e pela cena alternativa da cidade. Coletivos como o samba urgente, cinema urbana e no setor promovem festas, mostras de cinema e arte no setor comercial sul, retornando a vida urbana para aqueles espaços. Bem, é isso. Muito obrigado pela atenção.